Que hoje acontece a inauguração da Rádio Massa FM Serra Rio Grande do Sul, que pertence ao grupo SCC. O nosso colega apresentador da Rádio FM Massa do Rio Grande do Sul, Marcelo Chemali, está no local acompanhando e chega agora ao vivo no Tá Na Hora para contar um pouco mais para a gente sobre essa festa e essa inauguração. Né Marcelo? Boa noite para você. Bem-vindo ao Tá Na Hora. Oi, Gabriela e Ravasco, Cleiton Ramos. Boa noite a todos os nossos amigos ligados aí no Tá Na Hora SC. É um prazer enorme falar com vocês ao vivo aqui, direto de Gramado, na Serra Gaúcha, para uma noite que agora ainda não está aquele frio todo, viu? Em torno de 13, 14 graus, mas nesse evento de apresentação, de inauguração, de pontapé inicial da Massa FM Serra RS, a noite promete, nesta quinta-feira aqui em Gramado, olha a rádio remodelada, revitalizada, com o sinal ampliado e uma programação também bastante vitaminada. Gabriela, é um prazer enorme falar aos nossos irmãos catarinenses direto aqui do Rio Grande do Sul. A gente que é de Porto Alegre subiu a Serra para prestigiar esse evento tão importante. Aqui ao meu lado, o presidente do grupo SCC, Sistema Catarinense de Comunicação, doutor Roberto Amaral. Doutor Roberto, boa noite. Sejam bem-vindos ao Rio Grande do Sul, a nossa fronteira é apenas uma ampituba. De resto, temos muito em comum com os irmãos catarinenses. Sejam bem-vindos. O que que os gaúchos, quem está na Serra Gaúcha, pode contar a partir de hoje com a Massa FM Serra RS? Boa noite. É bastante orgulho para nós estarmos entrando agora na primeira incursão nossa fora de Santa Catarina e logo numa cidade importante, numa região importante que é a Serra Gaúcha. Nós pretendemos aqui dar o melhor de nós, aqui dividirmos, trocarmos experiências e principalmente aprendermos. Porque a nossa Rádio Massa, que estamos aí com toda a diretoria dela, o próprio Ratinho me mandou um vídeo e me ligou agora, ficando faceiro de podermos estar aqui. Então, a Rádio Massa, pelo SCC, pelo nosso grupo, realmente será um sucesso. Nós acreditamos muito nisso, acreditamos no Rio Grande do Sul, acreditamos na região, aqui é a região de Canela, de Caxias do Sul, enfim, de toda a Serra Gaúcha, que é e será, já é a área de cobertura da nossa Rádio Massa. Doutor Roberto, pessoal que está acompanhando o Tá Na Hora SC, a noite de hoje ela é um divisor de águas, né? Porque ela une a comunicação da região Sul como um todo, tendo o SBT como um elo, temos aí a Rede Massa no Paraná, a SCC em Santa Catarina e aqui agora a Rede Massa Serra RS, tendo o SBT do Rio Grande do Sul também como um grande parceiro. É uma noite, é um divisor de águas, é algo que gaúchos, catarinenses, os turistas de todas as partes do país vão poder contar a partir de agora. A programação, ela é bastante eclética, né? Do ponto de vista musical, tem notícias, tem do jeito que as pessoas gostam de ouvir música e consumir conteúdo aqui na Serra Gaúcha, né, doutor Roberto? É, é muito prazeroso para nós escutarmos no rádio o nome do SCC e vermos que o trabalho foi desenvolvido especialmente pelo nosso vice-presidente, o Beto, né, que cuida de toda essa parte de expansão, de produto, enfim, cuida do grupo e nós podermos vir aqui no dia da inauguração e vermos que tudo saiu absolutamente conforme o planejado. Então, queria parabenizar a nossa equipe porque é uma operação complexa, né, são vários vetores que influem na implantação de uma rádio, né, mas nós como temos 86 anos de grupo e 77 anos de rádio, né, de... Uma expertise para ninguém botar defeito, doutor Roberto. É bastante. Já começou com o meu pai, né, o Carlos Jofre Amaral, está comigo e eu vejo, assim, com muito orgulho e satisfação de ver que meus filhos estão, tanto a Melissa quanto o Carlos, que é o CEO da TV, como o Beto, que é o vice-presidente de todo o grupo, eu vejo que eles estão dando continuidade e vão continuar com esse legado. O Beto e o Carlos são entusiastas da inovação e hoje, à noite de hoje, ela é a marca da inovação do ponto de vista da comunicação. Doutor Roberto, do SBT, do Rio Grande do Sul, dos gaúchos, todo sucesso, a Massa FM Serra RS, que venha realmente para fazer história aqui no nosso estado e comunicar, unir catarinenses, gaúchos e também paranaenses. Doutor Roberto, parabéns. Tá bom, muito obrigado. Estamos nos sentindo muito acolhidos aqui e, com certeza, daremos essa retribuição com o trabalho, com o servir. Muito obrigado. Bom, a noite ainda está começando, a inauguração já acaba tendo a movimentação de autoridades, de comunicadores aqui de toda a região e, claro, de representantes aí do grupo SCC e Rede Massa também aqui em Gramado, no Rio Grande do Sul. Mais uma vez, foi um grande prazer conversar ao vivo com vocês aí em Santa Catarina. Um abraço a todo o povo catarinense. Gabriel, Cleiton, uma boa noite a vocês e até a próxima. Valeu, Marcelo. Obrigada pela sua participação. A gente percebe que está bombando o evento. Parabéns ao doutor Roberto e a todo o grupo SCC. Essa Massa, certeza que será um sucesso. Massa FM Serra Rio Grande do Sul. Logo a gente volta a conversar. Obrigada, viu? E aí